Música Meu cadeiro, o da meme Música 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 Ave Media Brasil, placa de capturas E equipamento de som para gamers, seja Nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista usando o cupom Larap, você vai obter 5% de Desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que Veio por minha indicação, também vai ter 5% de desconto na hora, inclusive Eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto, então Game Center Paulista, tudo para o seu Console. Oi Douglas Oi Douglas Calma pô, estou pensando, é porque eu não tenho as armas Quando eu testei ainda Entendeu? Melhor um do jogo é o Dash, eu não gosto não Ficou muito pesado A Bíblia de sacerdade Não é só curando os caras, né O Hilda zerou? Zerou não, pô Gosto de aqui para essa quarentena? Ser feliz e assistir a live Demora muito para bater com esse bicho aqui, velho Pelo amor de Deus Cara, não sair de casa Procurar uns joguinhos gostosos Se interagir com a internet Porque a internet tem muito conteúdo interessante Oh porra, o Machado é cabuloso Baby Ei, ninguém me falou que o Machado era bom não, velho Mas ele é lento e só desgraça, né Lento virado na porra Calma Calma Meu amor 800 assim De brinquecha Gostei do bicho, viu Bicho para quem é ruim, tá bom É, tá legal, né Para quem está fodido mesmo Só tem tu, vai tu mesmo Tá, beleza Eu ainda estou dando uma 4, com Relaxa, meu fofo Fica tranquilo Fica tranquilo Eu estou bem aqui Ó por isso Rapaz, o Machado é cabuloso Eu não ganhei um ponto de loucura aqui, caralho Ninguém me falou do Machado, meu irmão É uma merda mais legal Epa, pega um fogo aqui, meu fofo Tem bronca não Sem dicas, eu só entendi Você só fala de Odashi Porra de Odashi Vai tomar no cu Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Boa noite, meu fofo Calma Calma Meu Deus do céu Pedra de espírito Meu irmão, o cara é LX, velho Remédio Nassau Nassau, Nassau Porque o N ficou perto do R Nassau, obrigado pelo seu quarto meio de sub, viado O cara chavou o nosso ganho com o Perú Nassau, por favor Obrigado, meu corno Ó pra isso 800 de dano na muleira É, eu vou fazer bíblia de machado isso aqui, velho Ó pra isso Doideira, pô Cabulejo Cabulejo Jesus Christ Plopsos Pai, ninguém me falou disso, né, velho Ninguém me falou, né, velho Quase um carro, pô Diga aí Poxa, eu jogo muito, velho É só na tranquilidade Isso é muito Tô pesando esse negócio aqui Quero que ele caia Se você acertar, parece que dá dano Meu Deus do céu Desse jeito, não Tá Tá Ih, calma Eita peste Sai da minha frente, pedra Tô bem aqui Tem pressa não Ai Tô tranquilo, tô tranquilo Mocê Mocê, mocê Mocê, mocê Tem pressa não Tem pressa não Meu fofo Tu tem uma peste de um machado Doide pra caralho Tô 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 Z Estão bem. Eu vou morrer, meu irmão. Rapaz, meu Deus do céu. O machado é muita doideira, pô. Turmante crazy nesse caralho. Me respeita, porra. Quem é esse rapaz? Um homem. De gameplay, porra. Lembro também do bônus. Vale noite com a Maria. 22 meses e ela ainda ligada na coluna. Isso. Beijos. Logo na hora, hein, filho? E o Tom? Não, o Tom foi em gameplay, né? Obrigado pelos seus beats, Hora de Marcos. Maravilhoso, meu curno. Obrigado. Narsal, obrigado pelo seu quarto mês. Filmello, obrigado, Maria. Obrigado pelo seu 22º mês de seu vivo, Filmello. Melhor. Alguém ainda vai me matar antes que você realizar seu sonho. Filho da puta. Obrigado, corno. Calma que agora eu não tô no machadéco, meu fofo. Obrigado, filho de puta. Meu irmão, esse machado é bom, velho. Apareceu aqui. Imbui relâmpago. Menino. Gente, se não, o que é que isso faz? Ó. Aqui. Mó amigo. Mó friendo. Cadê? Eu vou, acho que eu vou abandonar uma katana mesmo, vou ficar com esse machado aqui. Ele é ruim, mas ele funciona, né? Não é? Seis pontos de amor. Isso aqui, isso aqui tem cara de ser doido. Isso aqui ele derruba os caras. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Fala-me, UG. Um abraço por trás 9. 9, 9, 9, 9. Jesse. Jack. Jack fake. Obrigado pelo seu segundo meio de sub, meu amor. Pau no seu cu. Obrigado, viado. No título da live, seu animal. Sem dicas. Cala a boca, Renê. Cala a boca, Renê. Meu Deus do céu, vou furar a punida da sua cadeira, seu merda. Obrigado, Jack. Tamo junto, caralho. Resultado final. Na hora do desespero vale de tudo. Até mudar de arma o machado. Round 1, que foi no dia 22 de março, né? O detonador diabólico, detonador diabólico, foi 9 a 0. Início, às 9h10. Tempo técnico, às 9h48. Após a primeira morte, saiu atrás do dólar e retornou às 9h29. Round 2, dia 23 de março. Detonador diabólico, 3 SMZ1. Início, às 7h27. Termino, às 7h51. Fala aqui a série de primeira. Que foi o que houve, porra? Rapaz, não acredito, não. Rapaz, velho. Vocês fizeram anarquia com o Negão, foi, velho? Rapaz, velho. Depois os caras reclamam aí. Eu não digo nada, né? Esse bicho foi o quê? Tá, esse aqui a gente já tem. Muita informação, bota esse bicho aqui mesmo. Cara, acho que eu vou botar esse bachado aqui porque ele pega com água, né? Aproveitei o tom... Não, o tom já é o modo loucura pro dia a dia. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Sai de casa, raiot. Sag foi duas lojas do sex shop. Obrigado pelo segundo mês do São Cruz. Comprou aquela calcinha bonizinha, pequenininha. Obrigado. Uma chuva da árvore do São Cruz. Obrigado. Aqui, eu quero que você tenha. E agora, você vai precisar de Stone Spirit. Ai meu dinheiro, filha da puta! Maravilha! Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Boa noite, amiga. Não esqueça de tomar muito chato picão para ser protegido do coronavírus e se encontre com uma enesa ou da pikacilina. Tô em casa, tô safe! Ninguém me machuca! Ninguém me machuca, meu amor. Obrigado, Files King. Obrigado, professor André. Maravilhoso. Pau no seu culho. Obrigado, meu gay. Tamo junto, véi. Quero uma chuva lá pro Files King. Fica tranquilo, tô em casa. Ninguém pode fazer mal a mim. Que doreed éelponentemente abençoe Bola tomu akeela umu ozi? Boa noite, Chris King. Fala pra mim quem sou a esmamade que sou oficie. Que bekam a compado. E vai precisar de Mãeظ 2 de fome. Na verdade, nãoミar com as consequências do gabin 플�akilli diminui. Nem o problema que vem com a doença ou a domina. Espereis superlativamente. Obrigado, Cavalo, pelos seus beats. No modo oficial, você, Sakasha, René, porque tem que dar espaço pra acessibilidade, né? Então ele entra na cota dos cadeirantes. Porque como ele já tá sentado, não tem confusão e já tá na posição certinha. É só o cara chegar e estacionar nele lá e ele vai ficar de boquinha aberta. E é isso, por enquanto, são só esses aí. Boa noite, Michel. Catraco. Tá bom, é muita informação. Eu vou nem usar essas porra tudo, velho. Cabana, né, velho? Ei, o dono do machado é o negócio, né? Força, né? Dojo. Ferre santuária. É força, né, o machado? Aqui, ó. Machado. Energia. Vê aí. Basta ler. Rapaz, eu tenho uma raiva de vocês, velho. É sério mesmo, velho. Mas não é nem uma raiva qualquer. É uma raiva tipo, porra, vai tomar no cu, entendeu? Ó, eu tenho esse machado aqui, ó. Quintaro. Quintaro faz o quê? Vida. Porra, será que eu tenho uma coisa do Quintaro ali, velho? Tem uma raiva do Quintaro, não. Roupa, infelizmente, só posso usar essa aqui, porque o resto eu tô fudido, né? Uma unificadora na ação faz o quê? Não. Não. Harmonia é a honra, né? Vai. O corajoso corno, mas aqui eu fico triste. Oi, harmonia. Deixa eu testar esse bicho aqui, velho. Por que a gente pode fazer isso aqui, ó? Tem que pôr o quê? Pôr o ganho de ouro, rapaz. Que é dinheiro, não. Não. Rapaz, eu fico ainda não, velho. Aí me quebra. Aí break my leg, mas calma. Tudo dá... Alguma coisa vai dar certo um dia. Olha o dinheiro, filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Vai dar certo. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! E aqui que tem um imundo ação que tem desconto emeritido perifericos. E que se pagar 5 conto a mais tem uma hora de propósito ação geloso. De que lombeça aí, rapaz? Pronto. Para que capacete? Abanço aí você, meu gostoso. Tem necessidade não, rapaz. Tem necessidade de capacete não. A gente bota a cara, tapa, meu irmão. Tapa na cara e dedo no cu. Obrigado pelo seu donete maravilhoso. O solo de Marco vai se fuder. Corno. O E aqui do lado, rapaz, lá, viu, velho? Mr. Ogun. Só um instantinho, misto. Fácil sim. E God, obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo, meu gay. Tamo junto, velho. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Quintaro. Meu irmão, o negócio do Quintaro é uma desgraça, né, velho? Isso aqui dá relâmpago, né? Beleza, gay. Obrigado, viado. Vamos melhorar o Tonfa, né? R2, R2, R2 aqui. Conectando-se. Eu tô sem internet. Tô jogando offline. O misto. Será que pode beber assim mesmo? Obrigado, God. Obrigado, Solid. Isso aqui, ó. Viu? Eu tô com a coisa, né? Querido. A doeste. Não vai botar pra foder Eu acho que você tá de Só pode tá de sacanagem, né, velho Cara, quanto mais ele é, o mais eu fico triste Porque é muito dinheiro Cadê aquele tonfo muito doido Que eu tinha aqui? Eu tinha um tonfo que ele era meio maluco Aqui Esse tonfo aqui é 122 Cara, me tira uma dúvida Se eu usar um tonfa É, deixa eu fazer o seguinte aqui Pega meu tonfa Aquele tonfa de fogo, né Cadê aquele de fogo lá que eu tava usando Muito doido, esse aqui Será que é esse aqui mesmo Pega esse e botar outro tonfa Cara, fica tão caro Rapaz, essa mulher não tinha um desconto pra mim não Um dia desse, rapaz Meu Deus do céu É tudo muito caro, porra Olha essa merda mesmo aí Só tem tu, vai tu mesmo Vai tomar no cu Pronto, acabou Tá bom, não vou voltar mais não Infelizmente, você tá me deixando liso Rapaz, não tem nenhuma bandana pra gente botar no Na mente, né Só pra fingir que Que tá ok, velho Isso aí tá pesadaço, velho Essa bilhão de machado é bilhão de corno Eu tô ficando puto já, velho Cadê meu bicho? É esse aqui, né Que eu fiz aqui Agora é esse mesmo Que tá com coração Pronto Tá Resolvido, né Salvou Pra não perder o progresso Beleza Calma, coquiseira Fica tranquilo Entendi Estrogão Vou fazer isso É porque eu gosto daquele que pega fogo O cara fica aqui, ó E o fogo comendo no centro Acaba chorando Catraca mamando Loucura da porra Calma, só A gente tem que achar o melhor pra gente Obrigado pelos vídeos, Kate Onde poderia ter ido, aquele personagem que todo mundo amava? I tried to use the way of tea Ai meu dinheiro, filha da puta Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Ladrão Ladrãozinho Seu ladrão Que erro do ocidente Vamos que vamos Pra quem que eu vi aqui Obrigado pelo ser doente maravilhoso Obrigado, meu gay Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Guerreiro do ocidente É o Amin Pois é, né, o Lelekoff Tem coisa errada aí Cara, é só se apresentar, Lelekoff E ninguém sabe se apresentar Obrigado pelo seu quarto meio de sub Mas chegou lá pro Lelekoff Por favor Tu viu a baleia? Eu vi, Tati Obrigado pelo seu Seu trocadilho Obrigado, Lelekoff A se fuder, corno Calma O que foi, Renê? Renê, você quer um namorado? É isso mesmo? Tenha calma Você quer namorar comigo? Como é que é o negócio? Liga aí, vá Você quer um amor? Porque É o que tá aparecendo, né? Faz uma piada Deixa eu fazer piada, meu amigo Toda pedra que eu faço Perda é graça Por ninguém ver que pareça E aí E aí E aí E aí E aí Piada é graça Calma O que é que você quer, Renê? Ó Vou te dar uma dica Porque eu não aguento ver essa gameplay deficiente Resete seu personagem Não É por isso que eu gosto Do negócio que pega fogo, misto Eu acabo morrendo sozinho Se ligou? Isso se chama gameplay, né? É porque você não entende, né, velho? Tipo, o cara que pega fogo É o cara que tá amedrontado É o cara que tá muito doido Tá bobônica O pá machado é meio bruto, né? Mas eu prefiro o Tonfa Pra momentos assim Espetaculares Podia ter usado isso aqui Não podia, né? Momentos extraordinários aqui O discote caiu Foi só O discote caiu geral Só foi o meu Calma Cara, que lixo, né, velho? O que é que tá acontecendo Com o discote? Será que é a quarentena, velho? O HP que eu pedi Eu recuperei, né? Quero testar o meu bicho aqui Pro meu canhão Moca Bom Bonito Dois machadas Tá bom Cara, o machado é só pra boss É aquela arma, tá ligado? A arma da loucura Ah, tem que ser no boss fight Beleza Porque aqui, no meio da doideira O Tonfa já cuida de tudo por mim Se ligou? O cara pegando fogo O cara sofrendo O pau quebrando E a loucura acontecendo E você é de viadagem Dando o cu Remoendo Ali tem um cachorro Agora sou eu e você, meu gostoso Bronca Bronca safada Isso Implícite, meu fofo Obrigado pelo seu sub Seja bem-vindo, viado Eu quero a chuva lá No Implícite zero Por favor Tem um picholeiro ali Obrigado Implícite Tamo junto, corno Cadê a chuva, bom menino Laranja? Viu aí? Olha o fogo Pegando fogo Responde o catrápio Calma O que foi o catrápio? O que é o catrápio? O que é o catrápio? Catrápio? O que foi, viado? Catrápio? Greve da chuva lá Por que greve? O que foi que eu faço? Ah, vocês só querem bagunçar comigo, né, véi? Catrápio? Olha o dinheiro, filha da puta Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Ladrão, ladrãozinho Catrápio E eu sou um do assol Ele está comendo o zucco Ele está com o leite Do elefante macho E tomando um zucco de laranja Para relaxar Nada disso Jamais Obrigado Obrigado por ser do net, corno Nada disso é você Para que esse negócio de sindicato Vocês vão ser roubados Obrigado por ser subviado Por ser do net, corno Rapaz, não queria vir pra cá não Obrigado Obrigado, gang É Tá bom Relaxa Isso aqui é light, véi Vou tonfalizar Mas isso aqui é mais doideira, né, véi? Porque isso aqui dá um dano da peste, né, véi? Isso aqui é tonfalizado, porra! Tô bem Esqueci desse detalhe aqui É uma desgraça Por que eu tenho que enfrentar esse rapaz, véi? Tô bem Mil Mil? Mil assim? Lindo? Rapaz! 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 Grataz! Rapaz, foi sem querer isso aqui, velho Foi totalmente sem querer, eu juro a você Drauzio, uso o Drauzio Acho que eu vou morrer, velho Não tenho mais nada E aí? Fudeu Fudeu, velho Fudeu, Papito Rapaz, velho Eu tô com medo do caralho, viado Eu não tenho como transformar, velho Sabe qual foi a... Sabe qual foi a treta? Eu fui tentar... Eu fui tentar tirar a poça ali, velho Eu fui tentar tirar a poça ali E não vi o negócio embaixo Não vi o negócio embaixo Eu juro você, eu não vi o bagulho embaixo, velho Cara, na moral, eu tô jogando demais com esse bicho aqui, velho Puta que pariu E aí? Eu tô com medo E aí? Obrigado.